Olá, tudo bem? Convenhamos, é muito complicado ser um profissional de enfermagem recém-formado. Mas ninguém está imune a esse período de adaptação. Pode levar um ou dois anos para você finalmente pegar o jeito da prática assistencial, mas você vai chegar lá. Aqui estão 20 dicas essenciais que devemos dar a todo, e qualquer profissional de enfermagem recém-formado. Nunca tenha medo de fazer perguntas. Há sempre alguma coisa a aprender no campo da enfermagem. Aprenda a admitir os seus erros. Se você planeja continuar mascarando o seu erro para sempre, problemas maiores poderão aparecer no fim das contas. Seus colegas de trabalho entenderão se você admitir o seu erro e até te ajudarão a resolvê-lo. Sempre esclareça as coisas caso você tenha dúvidas. Caso você não esteja muito seguro, nunca hesite em esclarecer um detalhe que seja referente à assistência do seu paciente. Sempre pense antes de responder alguma pergunta. Sempre que o paciente, o familiar ou o médico te perguntar alguma coisa, pense primeiro na maneira mais segura de responder. Essa é também a melhor coisa a fazer se você não está muito certo da sua resposta. Prepare-se para o pior e espere, sempre, para o melhor. Você não pode sempre prever o quão calmo ou caótico poderá ser o seu plantão. Então, esteja sempre preparado. Cumpra as suas tarefas assim que elas aparecerem. Se você deixá-las para depois, talvez não haja tempo suficiente para completá-las. Lembre-se que você não tem como prever quando estará realmente ocupado. Não seja muito duro consigo mesmo. Se você precisar ir ao banheiro, não segure até não aguentar mais, afinal, isso tomará apenas alguns minutos do seu tempo. Se você precisar se hidratar, beba sua água, ou qualquer outra bebida que seja saudável, antes de prosseguir com suas tarefas. A maioria dos profissionais de enfermagem deixa de lado as suas pequenas necessidades para se focar na finalização de suas atividades. Na realidade, quando você é inflexível demais consigo mesmo, a qualidade do seu trabalho será gravemente afetada. Fique longe de pessoas negativas em seu local de trabalho. Ser um profissional de enfermagem já é um trabalho difícil, e será de grande ajuda a ter uma atitude positiva no local de trabalho. Em virtude da grande carga de trabalho, auxiliares, técnicos e enfermeiros geralmente são privados do precioso tempo para comer. Então aprenda-se a deliciar com algo que gostem que uma tarefa e outra. Antes de chamar o médico, sempre faça uma lista das coisas que você precisa mencionar. Você não pode confiar plena e unicamente na sua memória recente quando estiver comunicando algo ao médico. Especialmente nos casos em que o médico está ocupado em outra situação, em outro setor ou apenas relaxando na sua sala de conforto. Fale frases curtas e objetivas quando acordar um médico no meio da noite. Alguns deles podem estar sonolentes demais para assimilar informações. E você deverá ser o mais conciso possível para que eles possam entender rapidamente o que está acontecendo. Invista em seus calçados. Você caminhará muito ao longo da sua carreira na enfermagem. Então use sapatos apropriados que ofereçam conforto e durabilidade. Seja sempre pontual. Atrasar-se é um hábito viciante e você precisa acabar com ele o mais brevemente possível. Nenhum profissional de enfermagem deseja chegar tarde em casa, após um plantão inteiro de muito trabalho. Tenha isso em mente quando chegar para a passagem de plantão. Aprenda a ser assertivo. Você deve estar sempre confiante no que está fazendo. Como o paciente pode confiar em você se nem mesmo você confia em si mesmo? Procure não se envolver em fofocas de trabalho. Elas não farão nada bem para sua imagem e carreira na enfermagem. Durma sempre que possível. A maior parte dos casos de ineficiência no trabalho acontece quando se está em privação de sono. Você também estará mais propenso a erros de medicação quando não está descansado o suficiente. Nunca saia de um quarto, ou enfermaria, dizendo que voltará em um minuto. Esse minuto pode nunca chegar, pois você não pode prever quando estará ocupado ou livre. E o paciente ficará esperando por você, talvez até o próximo plantão, quem sabe? Se você não está familiarizado com um medicamento que está prestes a administrar, sempre reserve um tempinho para pesquisar sobre ele. O paciente tem o direito de saber a respeito do medicamento que receberá, então você deve estar com a informação correta na ponta da língua e saber as precauções a serem tomadas durante a administração. Tenha em mente que, em alguns casos, uma boa conversa, ainda que rápida, pode ser melhor que um medicamento. Ninguém tem o direito de te fazer sentir incompetente, a menos que você os permita. Não importa se você é recém-formado ou um profissional veterano com mais de 20 anos de carreira, não há motivo para alguém te fazer sentir incompetente. Espero que estas informações o ajudem a seguir em sua carreira de técnico de enfermagem com confiança. Obrigado por assistir ao vídeo e até mais!